No ano passado, Quake chegou aos consoles da nova geração com uma versão remasterizada. Os donos de Xbox ainda contaram com a inclusão do game no Game Pass, além de, junto do game original, a versão de Nintendo 64 também ter sido adicionada. Mas uma versão em especial que estava presa ao passado, agora também terá uma versão nova, porém feita pela comunidade. Trata-se do port para Sega Saturn, que foi o primeiro port de Quake para consoles, aliás. E ele tem um lugar especial no coração do fã do game, pois foi um jogo que precisou ser refeito do zero. Isso rendeu ao port um visual único e exclusivo, além de oferecer quatro níveis especiais que jamais saíram para outros sistemas. A cabeça do projeto se chama Jaisi Erisden. Ela contou para o site PC Games N, que o game está sendo desenvolvido desde setembro de 2021, com um gigantesco progresso. Ela e sua equipe conseguiram portar com sucesso todos os níveis originais, com o uso do Blender e do FT e QW, end dos jogos originais de PC. A versão para PC do game terá todos os níveis, incluindo os quatro exclusivos. Terá todo o conteúdo, o que inclui até os easter eggs. Para Jaisi, o port de Saturn de Quake é extremamente interessante, pois houve muita pressão para fazer o jogo a tempo. Além disso, ela garante que o trabalho do game merece ser lembrado sempre, por isso deve ser jogado em um hardware moderno, sem a necessidade da emulação. Disse também estar fazendo o melhor para terminar o port sem cortes e sem liberdades poéticas, querendo entregar a experiência mais próxima do game de Saturn. Há até um código extra no game, que permite que o jogador abra mão do visual moderno, para jogar em resolução baixa e com os sprites das armas originais, tal qual era no Saturn. O port não tem data de lançamento, mas está previsto para o quanto antes. Para jogá-lo, é preciso ter uma cópia de Quake para PC, e encontrar o port no Slipseer, lar dos mods de Quake. Já jogou o Quake de Saturn? O que achou do jogo? Gosta da ideia de ver esta versão chegando aos computadores atuais? Diga o que pensa nos comentários. Aproveite para curtir e compartilhar o vídeo, além de se inscrever no arcade, para continuar conferindo com a gente o melhor do videogame.